Olha só, exercício com o Merca Banho, decreto de comando de limpeza da hierarquia operacional resgate ascensional. Fazer o exercício durante 21 dias consecutivos, durante 3 meses. Fazer sempre no mesmo horário depois do banho, pois se cria mais força e energia acumulada. A limpeza é removida de forma gradual, por isso é importante realizar os exercícios diariamente para que aos poucos seja inserida uma nova energia de cura, de amor e de libertação. Quando vocês estiverem decretando a oração de limpeza, ocorrerá uma conexão direta com essas realidades e instantaneamente ocorrerá uma liberação dos padrões negativos que tanto lhe incomodavam. Recomenda-se que faça os exercícios sempre antes de dormir, pois durante os exercícios você poderá apresentar sintomas de sonolência ou até mesmo dormir, o que significará que a equipe espiritual estará trabalhando profundamente em todo o seu ser. As fotos e os símbolos inseridos no Merkabah são da hierarquia responsável pela operação resgate em nosso planeta. Portanto, antes de começar os exercícios, olhe para cada uma delas para entrar em conexão com as mesmas. No alto do Merkabah estão os mestres Melquisedeque e Metatron. E logo abaixo os mestres Steyer e Sanat Kumara, que estarão comandando toda a limpeza para o nosso resgate pessoal. Em ambos os lados está o arcanjo Miguel, preparado com a sua espada azul para ascensionar de vez todas as energias intrusas e negativas. Abaixo da estrela estão Mãe Maria, Arcanjo Rafael, Mestre Lário, Arcanjo Gabriel, Astar Shehan e Sananda, para ajudar a desacoplar e desagregar do nosso ser todas as energias negativas desde a nossa primeira encarnação no planeta Terra. No trono do arcanjo Miguel, há muitos registros criacionais de banco de dados que muitas informações referentes à maior parte das experiências genéticas para efetuar um trabalho de tratamento energético e clínico espiritual, que com os dias irá apresentar um campo de interferência positiva no corpo físico da pessoa. No interior da estrela de seis pontos está um Mérkava com todas as formas geométricas, Teta Endron, Cubo, Octa Endron, Icosa Endron e Udoteca Endron, onde estarão ativando nosso corpo de luz e inserindo todos os códigos da matriz original da nossa célula e DNA. Assim, tudo que não fizer parte da luz em nosso ser estará sendo desintegrado aos poucos. Na figura central dentro do Mérkava, na qual você se visualizará, está a figura do DNA, que vai trabalhar no desacoplamento de várias energias que não correspondem ao nosso DNA original, desagregando informações de doenças, medos, carmas, traumas que você criou nesta e em outras vidas, para que possa gradualmente recuperar toda a informação original do DNA. A espiral é o próprio DNA ativando a memória celular dentro da onda espiral de constituição de vocês, removendo das vossas células as informações incorretas dos sentimentos e pensamentos negativos no decorrer de anos. Você deverá pronunciar o mantra ON e OU antes do decreto, pois ao pronunciarem esse mantra, ele ativará os computadores das esferas sutis da frota e colocará vocês em evidência para que sejam preparados para a conexão com as respectivas hierarquias de resgates, que passarão a atuar com vocês durante o estágio de despertar. Ao mesmo tempo, a limpeza vibracional se fará presente dentro do corpo físico e dos demais, até atingir o gradiente dos 32 corpos. Notem que o vosso mérkava é formado de uma estrela de seis pontas, portanto, cada uma delas é um triângulo que pode girar em sentidos diferentes e com isso gerar energia e um desprendimento das energias do passado. A parte superior deverá girar em sentido horário, em velocidade ultraluz, que é uma nota de Deus. Essa nota ultraluz existe dentro dos seus registros de memória e com isso inicie a inserção de novos códigos de luz através dos decretos. Através do atrito direto da luz com os valores que não são divinos, dessa forma todo o conjunto passa por uma profunda mudança de valores e de energia. Leiam em voz alta para lacrar no astral sua intencionalidade de enradicar todas as condições negativas e fortalecer as positivas. É o mesmo procedimento do mérkava da chama violeta. O que difere um do outro é a oração de limpeza e as hierarquias que estarão invocando e fazem parte da operação resgate ascensional. Visualize o mérkava de limpeza dentro do seu coração. Depois imagine expandindo a partir do seu coração para fora do seu corpo físico. Visualize-se dentro da estrela de seis pontas. Imagine um sol muito brilhante na sua cabeça. O sol representa a sua divina presença eu sou. Imagine que desce uma luz muito brilhante do espaço e entra pela sua cabeça e vai descendo abaixo dos seus pés e se conecta com o centro da terra. Sinta-se aterrando onde há o grande sol central e os conecta com as cidades espirituais de Xambala e Agartha. Ative a chama trina em volta de você através da respiração. Preenchendo todo o seu corpo, inspire cada cor. Rosa, dourado, azul, bem profundamente várias vezes seguidas. Respirando a chama violeta e expirando a chama dourada. Quando estiver decretando a oração de limpeza ascensional, visualize a parte superior do triângulo girando em sentido horário, em velocidade da luz, e com isso inicia a inserção de novos códigos de luz através dos decretos. A parte inferior do Mércaba deverá girar em sentido anti-horário, na velocidade da luz, e com isso permitir que os novos registros sejam inseridos em vossa vida. A oração de limpeza ascensional é um pouco longa, então, a cada decreto é importante visualizar o Mércaba girando bem rápido, para ir desacoplando as energias em questão. Lembrem-se de respirar profundamente e lentamente a cada giro do Mércaba. Declare a si mesmo que o seu Mércaba irá girar continuamente até que acabe a oração. Pode fazer esta programação, que é nível 2 de reiki. Ou, se preferir, para cada parágrafo da oração, visualize-o girando bem rápido. Quando você realiza a oração, ao mesmo tempo em que o Mércaba está girando, começa um profundo desacoplamento das suas formas pensamento e da sua memória celular. Não se preocupe se no começo não conseguir visualizar o Mércaba girando, quando estiver decretando a oração. Aos poucos irá se acostumar. No final do exercício, fique apenas visualizando o Mércaba girando bem rápido, a velocidade da luz. Pense em tudo o que lhe incomode, todos os problemas em geral, dificuldade financeira, problemas de relacionamento, de saúde, entre outros. Visualize tudo sendo absorvido pelo Mércaba e as entidades espirituais, limpando todo o seu ser, sempre respirando a chama violeta e expirando a chama dourada. Faça um ancoramento e comece a decretar. Esse é o Mércaba de limpeza ascensional. Ele é composto por toda a hierarquia espiritual de limpeza, conferindo a este Mércaba um poder de desaclopamento de todos os aspectos negativos do nosso ser e na nossa vida, que lhe possibilitará um novo recomeço de vida nunca antes imaginado. Então, antes de fazer a oração, ou escutar e acompanhar, mentalizar, dar uma olhada aqui na figura inteira. Não precisa saber os nomes. E se mentalizar dentro do Mércaba, olhe primeiro todinho. Então, olhe ali primeiro no Mércaba, que nós vamos fazer passo a passo ela. Coloque os pés apoiados no chão, feche os olhos. Vamos fazer o Mércaba de limpeza da hierarquia operacional resgate ascensional. Visualize o seu coração. Um Mércaba tetraendro no seu coração. Imagine esse Mércaba tetraendro no seu coração, que ele expande acima e abaixo de você. E você no meio deste Mércaba. E respire lentamente e ative o Mércaba. Imagine também saindo do seu coração as chamas azul, amarela e rosa, formando a chama trina, e ela expandida no seu coração. E expande por todo o seu corpo, atrás de você, no Mércaba, o DNA sagrado. Oração de comando de limpeza da hierarquia operacional resgate ascensional. Ancoramento, em nome da minha poderosa presença divina eu sou, do meu Cristo pessoal, do meu eu superior, da chama trina em meu coração. Solicito a presença de todos os meus guias de proteção, meu anjo de guarda, meu mentor espiritual e meu guardião e mestre. Eu peço-vos que me conectem agora ao grande sol central dos 144 raios e dos templos etéricos de Alfa e Ômega, de Elo e Vesta, da Ordem de Melquisedeque, o templo dos 22 raios, templos internos de Polares, Lago Titicacá, Xambala e Agarca, e de Gamadol, Telus, Linsfátima, Lourdes, Tibé, da Fraternidade Azul de Sírios, para que eu possa receber suas irradiações e ensinamentos sagrados. Peço a presença e o acoplamento de todos os 49 anjos, arcanjos, querubins e serafins, e os 49 chorãs, os 49 raios de Alfa e Ômega, os 72 nomes de Deus, das orbes anca-gélicas e gabalísticas, todos os mestres do Conselho Cármico, todos os sete orixás e os sete estronados maiores e os anciões dos dias, todos os comandantes confederados, Astar Shehran e Xontor. Peço a presença de todo o comando temporal, comando de Santa Esmeralda, do mestre Lário, comando de Santa Metista e comando das confederações. Peço a presença de Deus, Pai e Mãe, fonte que tudo é, do Cristo Cósmico, Maitreya, Buda Gautama, Sananda, Sanat Kumara, Iogananda, Stayer, Metraton, Metatron, Mestre Kutumi, Mestre Sanjermen, Mãe Kuanin, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, Mãe Maria, Melkizedek, e do acoplamento do bem amado Anjo Mika em minha vida. Peço-vos que ativem este mércaba de limpeza ascensional, em meu benefício, para efetuar toda a limpeza necessária. Eu decreto que todos os meus 32 corpos sutis sejam plasmados e desdobrados por apometria dentro deste mércaba. Peço que acessem os registros criacionais do banco de dados do trono do Arcanjo Miguel, de todas as minhas experiências genéticas de teta, bem como todos os meus registros acásticos, minhas vidas paralelas nas 12 dimensões de consciência, e toda a minha matriz energética da supernave Adobinon 5, que possui os registros dos superuniversos de Orvonton, que é onde se encontra a minha localização cósmica e da estrela de Atrix. Um portal multidimensional, para que assim todos possam ser trabalhados pela equipe aqui presente. Uma inspiração, mentalmente vocês vão entrar. umश, um, 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 Egrand purple Уó Ilava-dirá-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa. Shira-ma-yonsha-la-ga-a. Ya-mi-ti-rom-aná-aná-aná-i-am. Eu pense no seu nome de batismo. Vos peço a todos dentro desse mércaba que libertem todas as almas e a minha energia de todo tipo de contrato que tenha sido efetuado por mim dentro do meu campo temporal de energia, fora da lei divina da luz e do amor, para que todas as partes envolvidas possam ser encaminhadas para a luz perfeita. Ative-se, que os meus carmas ligados a esses contratos sejam transmutados e avaliados da melhor forma evolutiva possível. Que, a partir de agora, eu pense no seu nome completo. Esteja conectado com a fonte que tudo é, a fonte suprema, sem conexão com os falsos deuses do meu passado. Portanto, revogo todo e qualquer juramento feito no passado devido às falsas ilusões que eu vivia. Visualize girando o mércaba bem rápido. Velocidade da ultraluz. A parte de cima do mércaba gira no sentido horário e a de baixo no anti-horário. Eu pense no seu nome completo de batismo. Decreto agora a remoção de todo o contrato efetuado por mim no passado e no momento presente da minha vida, que se baseia nos falsos deuses e na mentira que eu vivia em realidades falsas. Destruído, descriado, removido. Que sejam anulados por toda a hierarquia aqui e agora, dentro desse mércaba, através do conselho kármico, mestres ascensionados, arcanjos, elohims, comandantes confederados, possam sancionar de uma vez por todas com suas poderosas espadas de luz em todos meus 32 corpos sutis, nas minhas idas paralelas de consciências, em todo o meu ser, tudo aquilo que não é divino em minha existência. Anulado, ativado. Eu pense no seu nome completo. Peço perdão a mim mesma, a todas as pessoas envolvidas no processo e a toda a hierarquia espiritual por todos os contratos efetuados pela minha ilusão, removendo padrões de culpa, medo e doenças. Ativado. Eu sou livre de toda mentira, dos falsos valores, culpas e medos, da minha existência até o presente momento. Visualize girando o mércaba bem rápido. Peço aos grupos especiais do Quinto Raio, bem amado Mestre Lário, Mãe Maria e o Arcanjo Rafael, e as equipes do comando Astar Shehan, para verificar e retirar do meu corpo físico, da minha coluna, do meu sistema nervoso central, em todos os meus 32 corpos sutis, todo e qualquer tipo de implantes de chips. Eu dou minha permissão para vocês retirarem esses implantes e chips do meu ser, bem como os quaisquer contratos ligados a eles, que estejam retornando vida após vida. Peço para rompê-los e para que eu possa seguir adiante, livre, como um ser divino que eu sou, como ser infinito. Ativado. Visualize girando o mércaba bem rápido. Inspirem isto profundamente em vosso corpo. Visualize o mércaba girando. Peço à hierarquia dos orixás e dos tronados maiores resgatarem todas as minhas partículas que ficaram presas no umbral dos meus antepassados de culpa, medo, raiva, ódio, vingança, doenças, libertando completamente dos meus 32 corpos sutis e de todos os registros do meu ser. Peço que encaminhe essas partículas para serem transmutadas e libertadas em amor incondicional e em paz. Eu pense no seu nome completo. Peço que abra os registros de memórias celulares de minhas vidas passadas, dos meus chakras, dos meus 32 corpos sutis e minhas vidas e realidades paralelas de consciência, para que sejam feitas as requalificações dos meus registros internos, a nível atômico, intracelular e intrauterina, desprogramando e desacoplando ciclos do passado, memórias de vidas passadas, de todos os elementais de medo, culpa, raiva, ódio, orgulho, rejeição, traumas e fobia das minhas células, átomos, moléculas e órgãos. Ative-se. Eu pense no seu nome completo. Vos peço toda forma de holograma da matrix de controle sejam desativados do meu campo eletromagnético e de todo o meu ser. Peço para resgatar todas as formas de pensamento negativo que projetei para transmutar as minhas criações imperfeitas. Ativado. Liberto-me de todos os resíduos e dívidas kármicas, bem como das energias impróprias existentes em mim e no meu corpo físico, emocional e astral. Ativado. E nesse instante mesmo, vos peço para liberarem minha mente das ilusões e matrix do mundo da terceira dimensão para libertar meu coração das emoções de depressão e tristeza, culpa e medo. Diga o mantra 12 vezes cada. Ele é poder de limpeza extremamente forte. Em todos os corpos sutis, chakras e campo magnético. Mentalmente, acompanhe-me. Amém. 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 Ó Micaelon 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 Om, Om, Mikanehe, Om, Om, Mikanehe, Om, Visualize girando o Merkaba bem rápido. Agora eu peço a Lorde Maitreya para liberar todos os programas subconsciente do meu subconsciente, que me mantém retida. Ou retido em uma experiência de pensamento limitante e uma experiência limitada de expressão da minha vontade. Eu pense no seu nome completo. Peço que meu subconsciente seja aberto aos mundos mais elevados de luz e som. E que minha consciência consciente seja aberta aos mundos mais elevados de luz e som. E assim é, e assim será, e assim será feito para todo sempre manifestado. Eu pense no seu nome completo. Peço ao Senhor de Arcturus e a elevada tecnologia avançada dele para me apoiar na manifestação do equilíbrio, durante o alinhamento com os mais elevados níveis de luz, com e para meus seres paralelos e meus aspectos multidimensionais. Eu peço que toda escuridão e dor que me prende dentro da consciência de terceira e quarta dimensão, seja elevada à quinta dimensão, onde eu possa reconhecer a luz dentro dos propósitos dela para me servir. Eu pense no seu nome completo. Conscientemente solicito que Lord Metatron eleve as brivações de energia de meu terceiro olho, à quinta dimensão, ultrapassando o plano astral. Eu pense no seu nome completo. Peço ao Lord Metatron para cortar as cordas da ilusão, para dissolver os véus da ilusão que estão me impedindo de ver as verdades mais elevadas dos mundos mais elevados. Eu pense no seu nome completo. Peço que meu corpo emocional e mental e que a fisiologia do meu corpo físico e a super consciência do meu corpo espiritual andem em conjunto e sejam elevados para trabalharem completamente a partir dos níveis mais elevados de luz. Eu pense no seu nome completo. Conscientemente peço ao Lord Metatron para me assistir na expansão de minha consciência e assim que eu possa absorver mais luz e ser um poderoso emissor da luz. Visualize girando o mércaba bem rápido. Agora, faça uma inspiração profunda através do nariz, exalando através da vossa boca, permitindo que toda a energia que foi liberada de vosso subconsciente, tudo que foi liberado de vossa estrutura celular, seja dissolvida dentro do mércaba. Faça várias, inspiração profunda e solte pela boca. Solta pela boca. Para que o mércaba dissolva, seja tudo dissolvido dentro desse mércaba. Neste momento, vai lentamente voltando à respiração normal. Neste momento, recindo qualquer tipo de voto que tenha feito para experimentar a ilusão da inconsciência, Enquanto portadora da luz para a minha linhagem genética, quebro esses votos, destruo e descrio em relação a mim e a todos os meus ancestrais e antepassados. Ativado, destruído e descriado. Declaro nulos todos esses votos e cancelo-os, estilhaços, em relação a esta encarnação e a todas as outras ao longo do tempo e do espaço, em relação às realidades paralelas e aos universos paralelos, assim como as realidades alternativas e aos universos alternativos de todos os sistemas planetários, de todos os sistemas da fonte, de todas as dimensões. Peço a libertação de todos os cristais sombrios, impressões, formas de pensamento, emoções, matrizes, véus e memórias celulares dos quadros de realidade, das limitações genéticas e da morte. Ativado. Agora, pela lei da graça e pelo decreto da vitória. Pelo decreto da vitória, pelo decreto da vitória. Eu penso em seu nome completo. Peço ao Conselho Cármico e aos sete arcanjos maiores de Mica, que neutralize e liberta em todas as almas e a minha energia que tenha sido efetuado fora da lei divina da luz e do amor perfeito, para que todas as partes envolvidas possam ser encaminhadas para o reino da luz perfeita. Que meus carmas ligados a esses contratos sejam transmutados, dissolvidos, destruídos e descriados, despactuados e descontratados e avaliados da melhor forma evolutiva possível dentro do meu caminho. Destruído, descriado, ativado. Que eu me torne um ícone de perfeição, uno com a fonte que tudo é, sem conexão com os falsos deuses do meu passado. Me conecto com a fonte suprema e revogo todo e qualquer juramento feito no passado e presente devido à ilusão que eu vivia. Eu sou livre da ilusão e de toda mentira de minha jornada até o presente momento. Eu sou uno com a luz e amor. De acordo com a vontade do Espírito, peço para despertar. De acordo com a vontade do Espírito, estou desperta. No início, eu sou o que eu sou. Que o Espírito Santo entre em minha mente e me liberte para sempre. De agora em diante e por toda a eternidade. Que assim seja, assim será agora. Eu pense no seu nome completo. Peço agora a presença da graça divina para acelerar este processo de cura e me ajudar a eliminar todos os meus karmas, meus medos e principalmente romper com o ciclo de reencarnações na Terra para que eu evolua em mundos superiores a partir da quinta dimensão. Raio prateado, visualize agora o raio prateado entrando pela sua cabeça e expandindo por todo o seu ser. Que o raio prateado penetre em cada célula, em todos os meus corpos sutis, na minha vida, limpando, dissolvendo, camada por camada de ilusões, de sofrimentos, de doenças, de limitação financeira. Peço-lhes que aumente a minha capacidade para fazer o que seja necessário para o meu bem maior. Que a graça divina abençoe a humanidade e a Terra, derramando a sua graça divina sobre todos nós, iluminando nossos caminhos até chegarmos à quinta dimensão. E peço sinceramente que tudo aquilo que pensamos, fazemos e dizemos seja para o bem maior de todos. Que assim seja, assim será ativado. A graça divina é um Elohim poderosíssimo que está atualmente à disposição da humanidade para acelerar este processo. Uma energia que permite sacudir a velha energia dos campos energéticos e romper com todos os laços kármicos. A energia da graça apaga todos os tipos de karma. Esta é a energia do raio plateado, o raio da harmonia e da função. Qualquer coisa que estejam a fazer para aumentar a frequência da energia nos campos pessoais resultará muito mais suave se invocarem a graça divina. Lentamente perceba seu corpo, mantenha-se dentro do mércaba, ativado esse mércaba. Toda vez que visualizar, fazer a respiração, esse mércaba será reativado. Ligado à sua presença eu sou, ao Cristo, e você é envolto em uma luz violeta. Lentamente movimente os pés e as mãos, perceba seu corpo e sinta-se aqui e agora. E que tenhamos uma semana abençoada, uma semana surpreendente, de harmonia, prosperidade, dinheiro, saúde, muito bem-estar. Conectado, reconectado com o nosso ser infinito e com todos que aqui contribuíram conosco, com todas essas energias, essas entidades, nossa muita gratidão. Muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. E aí Obrigado.